Fala. Estou a mordir, filha. Não, eu estou a dar vacina. Estou a ter dinheiro ao banco. Não, eu estou a ter dinheiro ao banco. Ah... Claro. Mas eu estou bem, eu estou a ter dinheiro ao banco, eu estou a negociar. Dizem elas para a frente da manhã. Não, eu estou a ter dinheiro para a vacina. Não, eu estou a ter dinheiro ao banco. Pergunta se vai trabalhar amanhã. Vamos ver se vai trabalhar amanhã. Claro, olha, morre e vá. Claro. O que é que ela está a dizer? Olha, vamos lá. Vá, vá. Como é que ele fala a solução? Não, eu não sei. Ah, eu estou a dar vacina aqui. Eu estou a dar vacina aqui. Eu estou a dar vacina aqui. Eles esperem tudo que falem, pá. Claro. Claro. Ela está a dizer que não sei o que é. Vais buscar lá o Jalei de Matos amanhã. Bom, muitas vezes eu vou buscar o futebol à banho em casa. Vais-te para a banho? Está banho? Está banho? Está banho, olha. Manda um beijinho aqui para ela na câmera. Aqui, manda para ela aqui. Ela está a ver, ela está a ver. Manda para a câmera. Manda um beijinho para a câmera. Você está a tomar a câmera, amor? Está banho, ok. Está banho, não é? Está banho, não é? Está banho, não é? Está banho. Está banho, não é? Vá, um beijinho para a câmera agora, Abildo. Vá, um beijinho para a câmera agora, Abildo. Vá, vamos encher a coisa. Pronto, vá, vai lá Abildo, vá. Eu venci a ela. Vá, mas eu estou a preocupação. Cantei uma música, Abildo, cante uma música. Não, não, ele vai cantar uma música, tu sabes? Para ela. Uma música para ela. Para ela, vá, cante uma música para ela. Qual é a música que ela goste? Ele sabe qual é a música. Canta lá. Canta. Canta lá a música que ela gosta.